Não me deito e nem me levanto Sem primeiro fazer minha prece Emplorando a Jesus Sacro Santo Proteção para quem bem merece Ela é tudo que tenho na vida Que assim seja, meu Deus, sempre assim Minha Santa Mãezinha querida Que está sempre rezando por mim Minha Santa, meu tesouro Minha vida, minha luz Eu te adoro, mamãezinha Como adoro a mãe de Jesus É a ela a quem devo a vida Devo a vida e tudo que sou Convertendo seu sangue em leite Em seu seio me amamentou Ensinou-me os primeiros passos E as primeiras palavras também Com amor me aqueceu em seus braços Ensinou-me o caminho do bem Minha Santa, meu tesouro Minha vida, minha luz Eu te adoro, mamãezinha Como adoro a mãe de Jesus Minhaki comuns Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida